Querido amigo, hoje o nosso objetivo é iniciar o estudo do capítulo 13 de Mateus Nós vamos estudar nesse programa os primeiros 23 versículos que nos apresentam a parábola do semeador e a sua explicação Peço que se você tiver a sua Bíblia, abra-a no capítulo 13 de Mateus porque esse é um dos pontos mais altos do evangelho de Mateus Você deve se lembrar, como já dissemos anteriormente que Mateus mostra no seu evangelho cinco grandes discursos feitos pelo Senhor Jesus demonstrando-o como um profeta, como um mestre maior do que Moisés Já estudamos o Sermão do Monte em que Jesus apresenta a sua ética e os princípios do seu reino nos capítulos 5, 6 e 7 o qual denominamos de os Estatutos do Reino Já estudamos as orientações para o discipulado quando Jesus enviou os doze para pregar para proclamar o evangelho e ajudar os necessitados o qual nós denominamos de os Embaixadores do Reino E aqui nesse capítulo nós encontramos as parábolas que falam sobre o significado do reino Nós estamos denominando esse capítulo de os Exemplos do Reino E vamos encontrar ainda outros dois discursos sobre o Reino de Deus nos capítulos 18 e 24 no Evangelho de Mateus Já dissemos que o Evangelho de Mateus é provavelmente a chave para a compreensão de toda a Bíblia É o livro que abre as portas para o entendimento dos dois testamentos para o antigo e para o novo Podemos dizer que o capítulo 13 desse Evangelho o alvo do nosso estudo de hoje é a chave do próprio Evangelho de Mateus Por isso esse capítulo é tão importante Eu creio que podemos encontrar aqui a melhor interpretação do Reino do Céu Já vimos que Jesus veio pregando a mesma mensagem que João Batista estava anunciando Arrependei-vos e credes no Evangelho Arrependei-vos porque é chegado o Reino do Céu O Reino do Céu se estabelece no coração daqueles que têm Jesus como seu Rei É assim que começa o Reino dos Céus aqui na Terra Esse terceiro bloco de discursos, então constitui uma unidade Mas, embora seja uma unidade ele é composto por sete parábolas Essas parábolas foram contadas num tempo de perseguição e de rejeição de Jesus As quatro primeiras foram pronunciadas durante o povo e os seus discípulos Enquanto as três últimas foram pronunciadas perante os discípulos apenas Mas, como verificaremos, a explicação de todas elas foi dada exclusivamente para os discípulos para os seguidores de Jesus para os pequeninos A eles foi mostrado de modo especial a glória do Reino de Deus Entrar no Reino de Deus ou no Reino dos Céus é realmente digno de um empenho total por parte de qualquer pessoa Somente no futuro se revelará toda a beleza e magnitude do Reino de Deus Desse modo, as sete parábolas falam tanto da chegada do Reino na história humana quanto da sua consumação escatológica quando dá volta do Senhor Jesus Todo mundo gosta de uma boa história Algumas pessoas gostam de poesias outras gostam de estudos bem didáticos Outras ainda gostam de pensamentos abstratos e filosóficos Mas todo mundo lá no fundo lá no fundo gosta de uma boa história E Jesus sabia disso Sabia dessa tendência do ser humano Algumas histórias são contadas com o principal objetivo de entretenimento Porém, mesmo essas histórias mostram uma lição para que seja aplicada na vida dos ouvintes Jesus, então, o mestre por excelência sabendo disso, contou essas histórias com lições espirituais para que seus ouvintes pudessem aplicá-las nas suas vidas Mas, afinal, querido amigo você sabe realmente qual é o significado dessa palavra parábola? Ouça bem essa definição As parábolas de Jesus são ensinos distintos feitos por meio de comparações ou narrativas Em geral, elas têm um ponto ou uma ideia central Parábola, então, é uma figura de linguagem em que uma verdade moral ou espiritual é ilustrada, ela é comparada com uma experiência comum do dia a dia A maior parte das parábolas de Jesus, então, é clara mas elas têm uma profundidade de sentido que somente aqueles que as ouvem espiritualmente porque já têm um relacionamento pessoal com Jesus podem compreendê-las No versículo 11 Essas parábolas do reino são chamadas de mistérios do reino e são assim chamadas porque elas não foram reveladas não foram contadas no Antigo Testamento mas foram reveladas por Jesus somente para aqueles que adequadamente já se relacionam com ele Por isso, as parábolas se tornam difíceis de entender somente para os que não se relacionam corretamente com Jesus Mas quem são esses? São os ímpios que não conseguem compreender esse sentido mais profundo porque eles não conseguem discerni-las espiritualmente Conforme diz Paulo em Romanos 1,21 os seus raciocínios se tornaram nulos isso é, vãos e os seus corações se tornaram obscurecidos isto é, fechados cegos pois não reconheceram a revelação de Deus Sim, querido amigo os ensinos bíblicos serão entendidos por aqueles que ao invés de pecarem contra o Espírito Santo deixam que ele atue livremente dando-lhes o real significado dos ensinos de Jesus Cristo Mas vamos em frente vamos estudar inicialmente os versículos 1 e 2 do capítulo 13 de Mateus Nesses versos encontramos o ambiente onde Jesus estava quando contou essa primeira parábola O texto diz que ele estava sentado à beira-mar provavelmente próximo ao porto de Cafarnaum e diz ainda que por ter uma grande multidão querendo ouvi-lo Jesus entrou no barco e afastou-se um pouquinho da praia para que pudesse ver a todos que ficaram na praia de pé e dessa maneira Jesus começou a ensiná-los por meio de parábolas A partir do versículo 3 até o 9 encontramos o texto dessa primeira parábola e eis o texto Eis que o semeador saiu para semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram outra parte caiu em solo rochoso onde a terra era pouca e logo nasceu visto num ser profundo a terra saindo porém o sol a queimou e porque não tinha raiz secou-se outra parte caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e as sufocaram outra enfim caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1 quem tem ouvidos para ouvir ouça os componentes básicos dessa primeira história eram bem conhecidas dos conterrâneos de Jesus daqueles dias essa parábola do semeador deve ter surgido ou despontado na mente de Jesus quando ele estava andando pelos campos da Galileia alguém poderia criticar esse fazendeiro por sua falta de de perícia em semear caindo as sementes por todos os lados mas devemos entender que na Palestina naqueles dias a semeadura era exatamente feita assim era feita antes de se lavrar o solo hoje em dia os sistemas de plantação são diferentes do sistema de plantação dos dias de Jesus hoje usamos os recursos das máquinas para o cultivo da terra mas todos nós conhecemos de alguma maneira os primitivos sistemas de cultivo da terra Jesus certamente viu um lavrador lançando sobre a terra ainda não lavrada as suas sementes o fazendeiro tirava as sementes da bolsa pendurada na sua cintura e as lançava espalhando-as pelo terreno Jesus escreve o que ele estava fazendo talvez Jesus estivesse descrevendo o que ele mesmo tinha visto naquele dia as sementes lançadas iam caindo por todos os lados primeiro uma parte das sementes caiu à beira do caminho conforme o versículo 4 isto é pelos caminhos que cortavam o terreno do plantio caminhos de lama que depois de serem pisados ficavam endurecidos e por isso era impossível a penetração das sementes no terreno e assim logo vinham as aves e as comiam número 2 uma segunda parte das sementes caiu sobre um pedaço do terreno onde o solo era rochoso conforme os versículos 5 e 6 nesses locais a camada de pedra calcária não estava longe da superfície devido ao solo ser raso ele ficava logo aquecido pelo sol e essas sementes germinavam rapidamente de modo promissor mas quando passava esta ação de semear o sol nascia causticante e maltratava a planta fazendo-a morrer porque não tinha raízes suficientemente profundas para encontrar a água necessária uma terceira parte caiu entre os espinhos conforme o versículo 7 o solo espinhoso era enganoso quando o fazendeiro lança a semente a terra parece estar limpa é fácil fazer um terreno parecer limpo é só revolver a terra porém quando as sementes dos espinhos e as ervas daninhas começam a brotar elas crescem mais rapidamente do que as sementes dos alimentos plantados o resultado é que quando os brotos dos bons alimentos e os brotos dos espinhos e ervas daninhas começam a crescer os brotos dos espinhos por serem mais fortes sufocam os brotos das outras sementes e essas então morrem mas finalmente uma parte das sementes conforme o versículo 8 a quarta parte caiu em terra boa uma terra boa limpa bem fofa com uma camada bem profunda de terra sem qualquer pedregulho ou qualquer outro tipo de semente de ervas daninhas essas sementes produziram uma safra abundante em várias quantidades dependendo da parte do solo onde caíram Jesus termina essa parábola essa ilustração no versículo 9 com uma palavra muito objetiva ele conclui dizendo o seguinte quem tem ouvidos para ouvir ouça mas o que Jesus quis dizer com essa frase é lógico que todos que estavam ali na praia ouviram essa parábola porém devemos entender o que Jesus disse corretamente Jesus quis dizer que as suas palavras devem ser ouvidas com o ouvido interior isto é todos nós temos esse ouvido interior todos podemos e devemos ouvir interiormente as palavras de Jesus todos devemos refletir sobre o que Jesus está nos dizendo abençoadas são as pessoas que têm o ouvido aberto e conseguem pensar refletir e elaborar o que ouvem o profeta Isaías no capítulo 50 versículo 5 diz o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde querido amigo peça a Deus que abra o seu ouvido interior para entender as palavras de Jesus mas como entender essa parábola como interpretar como entender essas palavras inspiradas de Jesus a interpretação foi dada pelo próprio Senhor Jesus nos versículos 18 a 23 mas antes de observarmos as explicações de Jesus é importante entendermos que nem todos os detalhes dessa história recebem alguma interpretação mais uma vez temos que entender que o ponto principal era claro vários detalhes da parábola são apenas destaques da parábola que enfatizam um ponto principal e o ponto principal é que sempre que a palavra do reino é proclamada ela será recebida de várias maneiras mas querido amigo qual a implicação desse ponto principal como podemos entender esse ponto é necessário percebermos que nessa parábola Jesus diante da situação daqueles dias está fazendo um contraste marcante os judeus os líderes religiosos e alguns políticos partidários estavam com pressa eles esperavam que o reino dos céus fosse implantado de um modo firme de uma maneira súbita e até com crueldade se preciso fosse usando-se qualquer tipo de força mas o que vemos nesse primeiro pronunciamento de Jesus para esclarecer os mistérios do reino é que através dessas palavras Jesus está ensinando como devemos considerar o fator tempo esse é um fator que está embutido na parábola nesse relato a implantação e o avanço do reino não se dá de uma hora para outra e nem por imposição mas o reino veja só vai sendo estabelecido mediante aceitação das pessoas a quem a mensagem do reino é proclamada o método de Deus é diferente dos homens a palavra do reino ao ser proclamada ela será recebida de várias maneiras e crescerá respeitando-se o fator tempo isto é respeitando-se o tempo de cada um ao interpretar os diversos tipos de solos então Jesus esclarece essa figura e mostra que número 1 a semente é a palavra do reino número 2 o terreno é o coração humano ou o campo é o mundo número 3 as aves o solo rochoso os espinhos que criam dificuldades para a semente germinar são as forças do inimigo e número 4 o semeador é aquele que proclama a palavra de Deus é aquele que anuncia o evangelho então Jesus dá a sua interpretação da parábola o primeiro tipo de terreno é interpretado na maioria das vezes como aqueles que escutam a palavra de Deus pela primeira vez e depois esquecem o que ouviram e continuam sua vida sem Cristo a vida do mundo e do pecado absorve eles mas essa operação de satanás é muito mais ampla do que pensamos ele não arrebata a palavra semeada apenas na mente dos incrédulos mas ele faz essa mesma obra na mente e no coração daqueles que se dizem cristãos e que são nas igrejas sem se preocuparem com a prática da palavra de Deus são os cristãos nominais não obedecem os ensinos de Jesus são os cristãos professos muitos desses cristãos vão se surpreender pois o diabo vem e arrebata de suas mentes e corações a palavra e a vida fica infrutífera e improdutiva segundo o segundo tipo de solo Jesus interpreta como solo rochoso é interpretado como aqueles que aceitam rapidamente a palavra com alegria é o convertido artificial aceita tudo muito rapidamente faz uma decisão em questão de instantes é tudo feito às pressas e com alegria até sem pensar em nenhuma consequência sem pensar nas suas responsabilidades é o caso daqueles que se emocionam e a decisão está feita sem pensar nas consequências foi um sentimento e foi apenas sentimento o que ouviu não se aprofundou não criou raízes como fez uma decisão de repente assim também de repente ela desiste e desistindo já se vê que não tinha nada de autenticidade na sua decisão foi uma decisão movida pela emoção e não uma conversão produzida pelo espírito de Deus em terceiro lugar mais um tipo de solo esse solo tinha os espinhos e sufocou a semente esse solo é interpretado como aquela pessoa que é sufocada pelo mundo temos que perceber que tanto a pobreza que traz cuidados como a riqueza com a sua fascinação atrapalham o processo da semente da palavra de Deus germinar no solo do coração humano veja só o pobre vive ansioso pelo que lhe é necessário os problemas da moradia da educação dos filhos a roupa o trabalho a alimentação e tantas outras necessidades produzem inquietação aos pobres Cristo veio para os pobres como veio também para as demais classes a preocupação com essas coisas materiais tem tirado o desejo de muitos de aceitarem no coração a palavra de Deus mas do outro lado temos também o perigo que é a fascinação pela riqueza é o outro extremo pessoas que possuem grandes propriedades suas riquezas enchem seus corações de tal forma que não há mais lugar para Cristo a riqueza para eles é tudo embora muitos não vivam felizes com sua riqueza porque ela jamais pode satisfazer os verdadeiros anseios do coração humano eles vivem sempre fascinados por elas e de fato é muito difícil um rico abandonar a sua fascinação pelas coisas eternas mas temos o quarto tipo de solo no texto em que Jesus está contando a parábola ele diz as seguintes palavras outra enfim caiu em boa terra e deu fruto a cem a sessenta e a trinta por um querido amigo como devemos entender esse quarto tipo de solo finalmente esse tipo de solo é o tipo de solo bom ele é interpretado como aquele coração que é uma terra boa receptiva e assim é um solo adequado para que a palavra de Deus germine é o coração do ser humano que está pronto para ouvir a palavra de Deus e dar ouvidos com seu ouvido interior a esta palavra veja só no versículo 23 Jesus diz o seguinte mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende é aqui temos um segredo o segredo está em compreender é necessário ouvir e compreender a palavra de Deus querido amigo para compreendermos as palavras de Jesus para compreendermos a palavra de Deus é necessário irmos a ele e estarmos abertos para ouvi-lo com o nosso ouvido interior esse é o grande segredo o segredo é ouvir e compreender e podemos compreender somente quando o nosso ouvido interior estiver aberto para as palavras de Jesus mas vamos repetir o que é esse ouvido interior é a sua capacidade é o seu interesse de meditar de refletir de pensar de se questionar como vai a sua vida diante daquela palavra que você tem ouvido querido amigo é necessário é necessário nos abrirmos para a iluminação do Espírito Santo e assim haverá possibilidade de frutificarmos quando desejamos compreender a palavra de Deus então é possível frutificar embora o nível de fruto seja diferente de pessoa para pessoa mesmo o solo menos produtivo é um solo bom porque a semente germina estamos chegando ao final do programa então querido amigo fica uma pergunta para você refletir com seu ouvido interior uma pergunta muito específica para você que tipo de solo é o teu coração qual é o terreno do seu coração como você tem reagido em face da palavra semeada querido amigo chegamos então ao final de mais um programa espero que você tenha sido edificado e aplique essas verdades para a sua vida que possamos nos encontrar no nosso próximo programa Deus te abençoe Deus te abençoe Legenda Adriana Zanotto